O Lucas, a gente conhece bem a imprensa do Rio de Janeiro, eles tratam o futebol como uma celebração, como uma festa, o aspecto competitivo vem a reboque, vem em segundo plano, a ideia é jogar o jogo, levantar o jogo, jogar pra cima e tal, os clubes do Rio de Janeiro agora tem essa crise aí, eles estão considerando a possibilidade do Grêmio passar ou pra eles o Flamengo já é finalista? Pra eles o Flamengo já é finalista, eu procurei todos os jornais, hoje eu revirei as bancas de jornal aqui do Rio de Janeiro, bem próximas aqui no meu hotel em Copacabana, li o Globo, página de esportes, praticamente falou só do Vasco e do resultado de ontem, o que falou do Flamengo falou sobre a pressão no Sampaoli e a insatisfação do elenco, aqui no extra que eu mostrei pra vocês, mesma situação, fala praticamente só da situação do Sampaoli com o grupo, possibilidade de demissão e cita que tem o jogo de amanhã contra o Grêmio, é isso que citam os jornais por aqui, a gente mostrou também o Meia Hora na semana passada, que mostrou a série de eliminações e vexames do Flamengo na temporada e eles tratam que vai ter mais um vexame no dia 24 de setembro, ou seja, em uma final de Copa do Brasil, eles também já estão considerando que o Flamengo estará na final da competição, então assim, Meneghete, eu vou ser bem sincero, tá, nos jornais de hoje, nada sobre o Grêmio e muito pouco sobre o jogo de amanhã, tudo que se fala de Flamengo aqui no Rio de Janeiro é em relação a Jorge Sampaoli e uma possibilidade de demissão com eliminação ou não amanhã contra o Grêmio Gostei, 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 esqueçam o Grêmio, esqueçam o Grêmio, deixa o Grêmio, a gente se prepara aqui, a gente viaja, esqueçam que tem o jogo, esqueçam que está 2x0 para o Flamengo, vivam os seus problemas, a gente entra em campo, joga e aí no fim do jogo a gente vê, muito bom, Lucas, as melhores notícias vieram do Rio de Janeiro, esqueçam o Grêmio Sabe que quando o presidente Alberto Guerra colocou o Calef, ele tirou o Calef e colocou o Antônio Brum, ele não colocou o diretor no futebol, eu não entendi ainda se tu quer derrubar o Brum ou se tu quer ser o diretor do Brum, eu estou em dúvida, mas tu está se pronunciando com o Grêmio Ação de Barra? Mas vem cá, gente, vocês queriam ver, eu tenho aqui jornalistas, Ribeiro Neto, cobriu a Santa Ceia, gente, aqui está há muito tempo no negócio, vocês acham, vamos lá, vamos falar jornalisticamente, todos nós aqui somos jornalistas Vamos tratar jornalisticamente aqui, vocês acham que seria correto com os leitores dos jornais do Rio de Janeiro, eles estarem colocando agora, Flamengo vai para o seu grande embate contra o Grêmio no Maracanã Gente, é um rito de passagem para o Flamengo, o jogo é um rito, jornalisticamente, o jogo tem que ser tratado pela empresa carioca, Flamengo hoje tem que cumprir o seu jogo O tamanho que o Grêmio tem nesse teu contexto aí, o tamanho de quem perdeu por 2x0, o Grêmio perdeu por 2x0 em casa, a gente acabou, acordem, Diogo, sabe quando acorda a criança para ir para o colégio, acorda, Diogo Gente, o Grêmio perdeu por 2x0 na arena, acabou, a imprensa do Rio trata tanto como um rito de passagem, porque é só um rito de passagem, o Flamengo tem amanhã um confronto que ele vai cuidar para não machucar nenhum jogador Está do lado do Ribeiro então, está do lado do Ribeiro então, está do lado do Ribeiro então, acabou, parabéns, são dois já viu Já diria John Lennon, the dream is over Só porque, tiro de, dream is over, não tem um Assim ó, cara, eu não ia entrar, mas como tu está colocando palavras lá na boca Tu está dizendo desde ontem que o Grêmio não vai jogar essa partida, não vai ganhar Não estou, você está faltando com a verdade Ah é, tá E isso aí é manobra de dirigente, entendeu? Não, então tá E quer ser oportunista para, para a sua verba e ter mais eloquência Calma, 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 calma Eu vou te posicionando Eu vou te posicionar Eu vou me posicionar Sai de cima do muro, Ribeiro Sai de cima do muro Eu, eu, eu não tapeio as dificuldades Isso aí Como tu está fazendo Eu estou tapeando Eu não, eu não desconheço que o resultado já tem um, que está 2x0 para o Flamengo Eu não desconheço isso aí Não, mas eu também não Por quê? Porque eu tenho os pezinhos na terra Só que tu matou o Grêmio antes Não, senhor Não é verdade Ah, não é verdade E o senhor não vai dizer isso aí na minha frente Ah, só uma coisa E vou dizer mais Só uma coisa E vou dizer mais Só uma coisa O senhor está com pouca alma e coração Tá O senhor está com um discurso polido E o senhor, eu sou o Grêmio Peraí um pouquinho Peraí um pouquinho Tu matou o Grêmio, Ribeiro Eu vou te dizer o que tem que fazer Ô, Valdasso Tu respeita o Grêmio Tu respeita o Grêmio, tá O Grêmio não morreu Só está na tua cabeça isso aí Mas eu acho que o Grêmio tem que ser respeitado O Grêmio já conquistou grandes coisas Batalha dos Aflitos Por Sandro Goiano Por Tcheco Por todos os grandes nomes da história do Grêmio Eu estou falando desde o início do programa E eu vou repetir aqui Esse discurso deles de diminuir o Grêmio não vai colar Não caiam nessa balela Essa é uma balela de diminuir o Grêmio antes do jogo rolar Não caiam nessa balela Não caiam nessa historinha Que o Valdasso Tudo bem ele fazer Tudo bem ele fazer É do perfil dele É do jeito dele É torcedor colorado Ele tem que fazer isso Guerreira Agora Aqui ó Está na hora de se assumir também Está na hora de sair do armário Não, não, só um pouquinho O senhor não vai dizer o que eu tenho O senhor Está diminuindo o Grêmio O senhor Senhor dirigente O senhor não vai dizer o que eu tenho O que eu tenho que fazer Aqui no programa Você não vai diminuir o Grêmio mais Entendeu? Só quero te dizer isso O senhor está com memória Não, esse teu papinho aí De que respeita o Grêmio Não sei o que Sai do armário Não, rapaz Você não vai